Olá, olá Instagram! Cheguei aqui, cheguei. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo e hoje, se tudo der certo, e já deu certo, nós receberemos aqui um campeão brasileiro. Já recebemos Zé Carlos e eu vou fazer uma com outra live com o Zé Carlos, com toda a pompa que ele merece, que o Zé Carlos entrou de tampão numa live que eu ia fazer com o Binha. Binha que agora faz live toda hora. Chegou o homem, chegou a fera. Olha, a gente já faz isso há algum tempo, então acho que não vai ser problema nenhum com esse ícone. O cara é resenheiro demais, então vale muito a pena nesse domingo à noite. Espero que... Rapaz, é você mesmo que tá aqui, velho? Não tá creitando, não? Eu tô parado aí. Minha imagem tá parada, não sei por quê. Tá girando, não sei como é que tá a sua internet aí. Aqui eu dei uma reiniciada antes de começar a live, porque a Viva, ela tem... Acabou? Quer sair e entrar de novo? Chegou aí o Luciano, tá chegando o povo aí, né? Aí ele tá candidato a vereador, representante de Lauro de Feita, pelo PSD aí, meu amigo, vai estar na luta comigo aí esse ano. Marisa Cardoso entrando também. O João saiu, ele tá com uma instabilidade na conexão. Tem muita gente legal chegando. Vamos trocar ideia de tudo hoje, né? Com o grande João Marcelo. Deixa eu ver se eu chamando ele, se dá certo. Eu sendo o host da conexão. Ao vivo é isso. Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. E a gente faz ao vivo aqui. O Antônio, João, eu não sei o que tá acontecendo. Tá ficando parado a imagem. Eu também não sei. Vem aqui. A internet aqui tá... Tem a de casa e tem no meu celular, que é bem forte. É, mas eu não tô entendendo porque tá dando... Ah, vamos lá. Vamos tentar resolver. Você tá conectado pelo Wi-Fi ou pelos dados? Rapaz, aqui eu tô na minha internet aqui. Eu tô na internet. Já tem, às vezes, internet de casa direto. Eu vou só sair e trocar aqui. A tia aqui em casa, ela pega ruim. Entendeu? A tia aqui, ela pega muito mal. Mas deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Beleza. Chegando o grande Reinaldo Oliveira também. Um grande abraço ao amigo Reinaldo, que tá com o Projeto Massa toda quinta-feira no YouTube. Oito da noite, ele e o menino Rafael Seixas. Eu ia fazer uma piada com o Rafael Seixas. É meu amigo, mas eu vou deixar quieto porque o cara tá indo bem. Tá mandando benzão. Priscila, coraçãozinho pra você. Ele tá mandando benzão no projeto que ele tá fazendo com o Reinaldo. Eu quero melhorar essa luz. Essa luz não tá legal. Pras próximas lives a gente vai melhorar. Hoje a gente tá aí recebendo lá ele, João Marcelo, na live. É um cara que é campeão brasileiro. Que tem uns projetos aí bacanas que a gente vai trocando ele e a cor aí também. E eu quero saber como é que tá aí. O João trocou a internet. Vamos ver se vai agora. Campeão! Ah, moleque! Você tá me vendo aí, João? Bem? Muito bem. Vendo e ouvindo muito bem. Né? Aqui pra mim tá parado. Aqui você tá parado. Aqui você tá fluindo. Então vamos nessa. Se tá beleza. Imagem pra vocês tá bem aqui. Pra mim aqui tá parada. Eu quero saber com o pessoal da live aí. Se vocês estão assistindo. Se tá bom. Se o João Marcelo tá aparecendo. Áudio e vídeo ok. Tentar levantar um pouquinho. Ah, já falaram aí que tá ok. Acho que é... O Johnny... Johnny Rico, meu atacante do meu time de ProClube. Que joga muita bola. Joga muita bola. Se recuperou da Covid aí. Graças a Deus. Ó o goleiro campeão aí. Ricardo Dantos aí. Campeão brasileiro. 88. Ricardo Dantos aí. Fisioterapeuta aí. Pedro Borba, de Recife. Tá entrando uma galera aí boa. Tá entrando uma galera boa. Áudio e vídeo. Alguém? O Gilson. É... Luciano. Rapaz, a gente tem material bom aí. Tem gente boa pra poder conversar. Jão, boa noite, meu velho. Obrigado por ceder um pouco do seu tempo, né? Eu acho que estamos num momento extremamente complicado, né? Na última vez que a gente se encontrou, a gente bateu aquele papo bacana lá pro YouTube. Ainda não estávamos dentro desse viés de pandemia, né? Ainda não tinha chegado aqui. É... Não tinha chegado aqui. A gente estava... A gente estava meio complicado com relação a isso. Mas hoje a gente está vivendo uma situação extremamente complicada. Mais de 50 mil mortes. E eu quero começar com você. Ao invés de a gente falar de histórias boas, das antigas, vamos conversar com um assunto chato. E vamos conversar falando sobre a volta do público no futebol do Rio de Janeiro. O que é que você acha disso, meu amigo? Boa noite a todos os amigos que estão nesta live. E pra mim, João, é mais uma alegria falar com você, que é um cara educado, torcedor do Bahia. Tem o maior carinho por mim. A última vez que nos encontramos aqui no Campo Grande. Fizemos uma entrevista pelo YouTube muito legal. Você conduziu muito legal. Eu esqueci o nome do... Popó. Mas Júlio. É... Júlio. Júlio. Toda a parte de imagem ficou perfeita. Uma coisa de primeira qualidade. Eu acho um absurdo. Primeiro mundo. Eu acho um absurdo, João. Essa coisa dessa pressa de voltar os campeonatos. Eu acho um absurdo isso. Hoje eu estava assistindo o Campeonato do Rio. Madureira e outro time lá. Madureira perdeu de 2 a 0. Você vê o estado do gramado. Você vê... Madureira e Mato? Não. Foi Madureira. Era pra eu ter anotado. Madureira perdeu de 2 a 0. Estava assistindo hoje aqui. O estado do gramado. O estádio em si. Alguns atletas com a máscara abaixo do nariz. Eu acho um absurdo isso. E campeonatos deficitários. Esses campeonatos são para os times grandes. Entendeu, João? O que eles estão pensando nos times grandes. Os times menores vão sofrer. E os atletas que jogam nesse time. Nesse retorno. Não tem praticamente segurança nenhuma. Porque vai jogar aí 2 partidas, 3 partidas. Vai sair dos clubes sem receber. Qual a garantia que esses atletas vão ter das federações. Que eles vão realmente receber. Às vezes por 2 jogos. No caso aqui da Bahia. Faltam 2 jogos. Para terminar essa fase. E eu vejo uma pressa. Desses times voltarem a treinar. E a querer jogar. E querer disputar o campeonato baiano. Que já é deficitário. É um campeonato que está no fundo do poço. Alguns jogadores saíram dos times. Aqui, principalmente da Bahia. Saíram sem receber. Alguns atletas ficaram até impossibilitados de voltar para suas casas. Porque os clubes não tinham dinheiro para pagar. Essa semana passada. Eu vi a entrevista de Derlane. Querido amigo. A gente conversa muito sobre a situação do futebol da Bahia. E vi também. Outro deputado. Eu esqueci o nome dele. Falando. Para a Juliana. Que é impossível. Que eles perderam patrocínio. Que não tem patrocínio. Que não tem condições de voltar. Por outro lado. Eu vejo pessoas dizendo que há possibilidade de voltar ao campeonato baiano. Pessoas estão morrendo aí. E não há sensibilidade. A vida continua. A vida continua. Quando você perde uma pessoa. Você enterra. Realmente a vida continua. Mas enquanto está morrendo gente. Nessas proporções aí. Morrendo gente ainda. Essa semana eu perdi duas pessoas amigas. No prédio da minha mãe. E eu perdi também duas pessoas. Então a coisa está bem perto da gente. Então quando você vê. Os dirigentes falando. Que pode voltar ao campeonato baiano. Isso para mim é um absurdo. Não tem condições nenhuma de voltar. Entendeu? Qual a segurança que vai ter. O protocolo. Que é usado. Eu até não vi aqui. O diretor médico. Da federação. Ou os diretores médicos dos clubes. Se reunirem. Para tratar de um protocolo. Que seja bom para todos. Não adianta o Bahia ter um protocolo de alto nível. E um exemplo. Vitória da Conquista não ter. O Flamengo tem top. E o Madureira não tem. Aí eu estou olhando para mim. É o egoísmo. Então o Flamengo pega. O Fluminense e os times maiores. Faz um protocolo. Comprar tudo. E dar também para os times pequenos. O Flamengo é rico. É um time rico. Então você cuida dos mais fracos. Então ele deveria. O mesmo protocolo que ele usa lá. Já que ele. Que está encadeçando essa lista. E que fez todo o esforço. Para voltar ao campeonato. Ele deveria ter também. O sentimento de ajudar também os outros times. Com protocolo. Com máscara. Com tudo que eles fazem. Eles fazerem também teste diário. Porque os jogadores do Flamengo. Eles fazem teste diário. Do Bahia também. Do Vitória. Mas dos times menores. Então eu acho que voltar ao campeonato do Baiano. É um erro. É um erro. E voltar sem renda. Os times menores. Quando eles ganham alguma coisa. São nesses jogos que o Bahia e o Vitória. Vão fazer nas suas cidades. E com essa coisa do público. E tem uma coisa que o pessoal também. Não respeita as normas. Você não vai abrir um estádio. Para botar 5 mil pessoas. 3 mil pessoas. Ou 2 mil pessoas. Pessoas ali não vão ter segurança. E você não vai ter pessoas ali. Para controlar isso. Então é um risco. Se a gente perder um atleta. Ou perder um torcedor. Porque quer dar. Quer dar segmento a um campeonato. Eu acho que seria até o momento. De sentar a Bahia. Vitória e os outros clubes. E fazer um formato. De um campeonato para 2021. Um campeonato baiano. Que se tenha. Até que se divida o direito de imagem. Os times maiores. Peguem e repassem essas verbas. Já que pensam tanto no lado esportivo. Que passem essas verbas. Por exemplo. Da TV Bahia. Que é detentora do direito de campeonato baiano. Que passe para os times menores. Que a gente reclama tanto. Que o Flamengo recebe muito. Para os nossos clubes maiores da Bahia. Ele recebe também. Muito mais do que os clubes menores. A desproporção. Talvez seja a mesma. Entendeu? Então a gente tem que tentar equacionar. Eu acho que é o momento. Da gente pensar. No campeonato baiano. Para que faça uma nova fórmula. Para 2021. E que seja um campeonato. Que leve realmente público. Se até lá. Queira Deus. Que a gente possa já. Estar com as coisas normalizadas. Que já tenha uma vacina. Que possa ter mais segurança. Que o problema nosso também. É que a gente não tem. Hospitais. Para atender. A população. É desproporcional. O tamanho da população. Com a quantidade. De leito que nós temos. Então. Eu vejo. A Federação Baiana. Com o Ricardo. Que é um cara jovem. Que eu torço por ele. Apesar das pessoas acharem que não. Porque eu sou crítico. Eu sou crítico realmente. No formato do Campeonato Baiano. E as pessoas às vezes não entendem. Porque eu questiono. Mas eu espero que o Ricardo. Faça uma excelente administração. E que dê um formato. Um cara novo como ele. Que tenha uma oportunidade. De marcar o nome dele na história. Porque foram poucos presidentes. De Federações Baiana. Que marcaram o nome na história. Poucos. E eu espero que ele como jovem. Possa. Realmente. Dê um novo formato. E tenha a possibilidade. Já com essa tragédia do Covid. Da pandemia. Ele possa pensar. O Campeonato Baiano. Para 2020. E aí. Fazer uma proposição. As grandes empresas. A um exemplo. A Ford. E a outras empresas. Que nós temos aqui. Na nossa Bahia. Para que possa também. Ajudar a patrocinar. E aí. Essas empresas também. Só vão patrocinar. Se tiver um produto bom. Nós já temos a TV Bahia. Que transmite. Mas a gente precisa agregar. A Federação Baiana. Grandes potências. Como a Ford. Para nosso campeonato. Para patrocinar. Porque. Nosso campeonato. É muito frágil. A gente não tem time. Na segunda divisão. Na terceira. A gente precisa. Pelo que o futebol da Bahia. É visto. Do lado de fora. De lá para cá. E não adianta. O Bahia. Fazer tudo que o Bahia. Vem fazendo. Excelente. Militânico. Quando você. Internamente. Você tem um campeonato fraco. E isso vai. Vai causar um dano para o Bahia. Futuramente. Quando você não tem. Grandes times. Dentro de casa. Quando você sai para fora. Você não tem a referência. Então eu acho que. Nós temos que parar. Para pensar o campeonato da Bahia. Já que estamos vivendo. Nesse momento difícil. E não pensar em voltar. O campeonato. Bahia. Sem segurança. Mas com mais duas rodadas. Por interesse. Que a gente. Não sabe qual é. Não é o lado esportivo. Não é. Não é o lado esportivo. E a gente tem. O Eric está pedindo para fazer. Para a gente comentar. O Eric Serqueiro. Um salve. E as outras pessoas que entraram também. Dentre elas. A Júlia. O Alan Forte. Detox. Sabor e Saúde. Leis Figueiredo. Tem muita gente chegando. Marco Ribeiro. A gente está comentando justamente sobre isso. Foi realmente. Eu fui jogador do Vitória. Fui jogador. Foi meu jogador. 8.8. Marconi. Excelente jogador. Um atleta do Vitória. Que eu estou com o maior respeito. Carinho. Depois eu fui treinador dele. Seja bem-vindo. Marconi. Seja bem-vindo. JP também chegou. A conexão aí do João deu uma travada. Por aqui está tudo certo. A gente está tentando. A gente está falando a respeito da volta do futebol. E aí. Aí tem agravantes. Não só a volta do futebol. No Rio. A partir do dia 10 de julho. Volta a futebol com o público. A gente tem os epicentros da pandemia. Que são Rio e São Paulo. E a gente tem absurdos em cima de absurdos. Os números da Covid são terríveis. Os números de infectados são terríveis. O Brasil hoje é o segundo país que mais morre gente por conta da Covid. E para mim é muito tenso. Para mim é muito tenso. Ver pessoas morrendo e ninguém se importar. O Pedro Boba está mandando um grande abraço. Ele está pedindo para se aparecer em Recife. João Marcelo do Zaguerasso. Falaremos disso em breve. Já já a gente já vai entrar na parte boa do creme de la creme da live. Primeiro a gente tem que repercutir essa notícia. É porque quando eu vi isso no Twitter ontem. Ontem foi anteontem. Sexto ou sábado. Eu fiquei em choque. Algumas pessoas como André Reni e dentre outros. Se manifestaram contra. E é bem complicado isso. O Luciano Assis está dizendo que estão pensando mais no CNPJ do que no CPF. Cara, eu vejo da seguinte forma. Eu vi um vídeo de um influenciador chamado Cauê Moura hoje que ele disse o seguinte. O brasileiro brincou de estar em quarentena. Eu conheço muita gente que está fingindo estar em quarentena. Mas está saindo igual. Aglomerando igual. Fazendo tudo igual. E não está respeitando. Eu acho que a gente tem problemas sérios, sim. E o grande problema, além da atual gestão nacional, são as próprias pessoas que elas não respeitam o isolamento. Não existe vacina. Não existe cura. A cloroquina não vai servir. Então nada disso vai funcionar. Nada disso vai funcionar. Então você tem que se resguardar. Tem que ficar em casa. Tem que respeitar o isolamento. E tem que fazer as coisas do jeito que as coisas precisam ser feitas. Hoje a gente não está fazendo. Então, se hoje tem mais de 50 mil mortes no país, é porque as pessoas que precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, e elas não respeitam o isolamento. Elas não respeitam a questão de cumprir aquilo que a OMS está pedindo para cumprir. É simples. Cumpre aquilo. Está tudo certo. Daqui a pouco a gente volta. Foi o que aconteceu com alguns países. Inglaterra, Alemanha, Espanha, que estão voltando com futebol. Voltaram com testes rigorosíssimos. Hoje está rolando Fluminense e Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Está 1x0 Volta Redonda. 1x0 Volta Redonda. E tem três caras do Volta Redonda que não foram para o jogo porque estão contaminados. E eles estavam treinando com o elenco desde quando voltou. Ou seja, a chance desses caras estarem contaminados é gigante. O professor Ney Gias, do Projeto Social Escolinha de Futebol 100% Boleiro, está mandando um abraço para você, João. Entrou o Otávio Rangel, Leilã, Erivaldo, Tote Mendes, Eric Leite, Rafael Seixas. Falei de você mais cedo, Rafael. O meu amigo Tote Marbola. Na galera aí, o pessoal legal aí que faz um trabalho muito legal em Cajazeiras. Eles têm uma equipe de transmissão do futebol de várzea que é muito legal também. Fiz uma live com eles aí. Mas como você estava falando, João, você citou aí três países. Três países que... Você citou Alemanha... São o primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Alemanha, Espanha e Inglaterra. Inglaterra. O que é que acontece no Brasil? Como nós temos uma população muito pobre, na sua maioria, e que realmente não tem a condição de fazer... de ficar em casa, de ficar em casa, e aí a pessoa no seu bairro, ele fica realmente ali na rua, no seu passeio, cria uma certa aglomeração, que é normal porque o cara não tem como passar o dia todo dentro de casa. Às vezes são cinco pessoas, um quarto de sala, quatro pessoas. E às vezes essas pessoas que estão à frente do futebol, eles pegam esses exemplos, que aí vem também da classe política, de não dar estrutura para essas pessoas, e eles aí levam em conta que esse grupo pobre não está fazendo isolamento. E aí ele acha, por causa disso, que tem que abrir os estádios e botar a gente dentro. Porque, na sua maioria, quem vai para o estádio são as pessoas pobres mesmo. Entendeu? Que gostam do futebol, na sua maioria. Entendeu? Então eu acho um absurdo você querer abrir um estádio para... Eu já acho um absurdo estar tendo campeonato. Eu já acho um absurdo. Você olha o jogo em si, tem emoção, não tem um grito da torcida, as arquibancadas vazias. Você vê na Europa, os caras conseguiram colocar telões por fora, que o torcedor está ali nos telões. Eles conseguiram ouvir o jogo do Barcelona, conseguiram fazer uma arte. E quem está assistindo, parece que tem torcida no estádio. Minha esposa ficou na dúvida se tinha... Pessoal, amigo, rapaz, não tem não. Aquilo ali é uma arte que eles fizeram. Eles fizeram tipo um pai dela. Botaram a torcida do FIFA. Botaram a torcida do FIFA no joguinho. No jogo real. Quando você pega... Quem vai ser responsável? Aí você vê, João. Abra o estádio, bota o público. E aí, o sistema de saúde não tem leito. Se ficarem... Colaptado. Imagina, os hospitais já estão lotados. Se você abre os estádios... É um absurdo, bicho. Eu tenho que pontuar uma coisa. Eu vou continuar pontuando nesse absurdo. Mas daqui a pouco a gente já vai sair desse tema. Porque esse tema é uma bad vibes para o final de domingo terrível. Querem botar jogo no Maracanã. Já está tendo jogo. Hoje está tendo jogo. O Flamengo jogou. O Flamengo jogou. O Flamengo jogou contra o Bangu no Maracanã. E é o hospital de campanha, meu amigo. É o hospital de campanha. Caras, o brasileiro perdeu a... Tem uma coisa política aí também, viu, João? Isso aí tem uma coisa política que a pressão que quem está mais fazendo lá no... Quem mais fez, no caso, foi o Flamengo. E, por outro lado, o pleito do Flamengo também, junto ao nosso presidente, foi aceito, né? A coisa agora da negociação de imagem. Os clubes, os clubes, é... O mandante, o mandante não tem mais direito. Aliás, o mandante tem o direito e quem joga não tem direito mais nada. Quem é o dono do direito de imagem, no caso aqui, seria o Bahia. Isso também foi um pleito, uma coisa que tem que se conversar para chegar a um ponto legal que fique bom para todo mundo. Mas eu acho que é a iniciativa boa. Mas da forma que foi feita, no momento da pandemia, você empurrar qualquer PL, qualquer lei nesse momento. Agora mesmo, está transitando uma PL 10-13 que é para tirar direito das AGAPs, no caso da FAAP e das AGAPs. E as AGAPs desenvolvem um trabalho muito interessante aqui. Vários atletas aqui da Bahia já se formaram, fizeram educação física, fizeram direito. Outros têm auxílio, auxílio de sexta-pata, auxílio de remédio, de enfermeira, prótese no joelho, cadeira de roda. A gente, a AGAP, eu estou te falando porque eu sou o segundo vice-presidente da AGAP, e a gente desenvolve esse trabalho com o Emo, o presidente, com o Hugo, com o Maristela, com o Paulo Leão. Então agora, no meio da pandemia, que o nosso ministro disse lá que era para aproveitar que a imprensa estava toda olhando para o lado, que era para fazer uma boiada, os caras estão empurrando um monte de coisa. Aí me vem agora com essa PL, que é para prejudicar diretamente as AGAPs e os ex-atletas, os ex-atletas, que antigamente reclamavam que os ex-atletas acabavam a carreira, que não estudavam, que não tinham o que fazer, porque ficavam muito tempo presos ao futebol, que não estudavam. Hoje, tem a AGAP, desenvolve esse trabalho e vários atletas estudando. Aí me vem um deputado lá de Recife, com a PL 1013, que passou na Sra. Nós somos deputados federais, e agora vai para o Senado para ser votado, e já houve um apelo dos atletas, não na sua maioria, que é uma coisa também que me enlistece, não ter na sua maioria dos ex-atletas um vídeo para a gente chamar a população, a população para a gente discutir, e para a população intervir também, pressionando seus senadores, no caso, em todo o Brasil, porque aqui eu tenho uma boa relação com o meu senador, que é o Otalemcar, e com o Ângelo Coronel também, que é do partido que eu estou hoje, que eu também já conversei com os dois, mas a gente precisa tomar um ponto bem para prejudicar diretamente os atletas, e atletas, um exemplo, atletas que estão aí em home care, no Brasil todo, tem vários atletas em home care, que é a gap desse esporte, mas tudo no Brasil é assim, a gente espera o momento mais difícil para a gente empurrar as coisas, para favorecer a quem não precisa, entendeu? A quem não precisa, essa PL vai favorecer a quem? Só vai prejudicar os atletas, mas já soube que o deputado é muito ligado aos presidentes de clube lá do Recife, de lá de Pernambuco, e aí ele me saiu com essa PL que já passou, já passou, e o que me assusta também, que aí eu sou muito direto, é o presidente da FAAP, Piazza, eu não vejo nenhum pronunciamento dele, eu como vice-presidente da gap, procurei, procurei muito nas redes sociais um pronunciamento do presidente da FAAP em relação a isso, e eu não vi, eu não vi, então é uma coisa também que me entristece, um momento desse, Teo Senna, nosso vereador, fez um vídeo, Bobô, fez um comunicado, nosso deputado fez um documentário, um pronunciamento muito duro, muito duro falando, entendeu? Então a gente está nesse vendaval de mortes, a gente com a sensibilidade apurada, sabe, a gente é muito sensível a isso, que a gente não sabe quem é que pode pegar, a gente faz todo o procedimento correto, todo o protocolo, mas a gente não sabe, as condições são feitas por Deus, talvez de pessoas, nesse momento, direcionando a energia, que a gente era para estar canalizando, conectando energia positiva, até para acalentar os parênteses dessas pessoas que se foram, nós estamos aí discutindo, jogo no Maracanã, com pessoas doentes, sem ar, ali do lado, esse mesmo ar, que o torcedor gritava, Flamengo, 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 ali, talvez ao lado ali no Maracanã, vários torcedores do Flamengo, que gritaram, que ficaram felizes, que foram felizes com o Flamengo, e nesse momento, que está lá um presidente de um clube, talvez politicamente também, e por seu pedido ter sido atendido, forçou a barra para acontecer o campeonato. Carioca, que eu fiquei fã do presidente do Fluminense, que fez um relato muito legal, mas é triste, é triste para mim, é triste para a gente, ver que o futebol, que nos traz muita alegria, que seria uma coisa para depois, a gente pensar, e vir um campeonato brasileiro, muito legal, com a fé em Deus abrindo, um campeonato brasileiro, mas o pessoal quer adiantar, campeonato baiano, que eu vejo, que é um absurdo, para mim é um absurdo. Vamos, eu quero, eu queria sair da seara dos absurdos, você recebeu um convite, para falar de futebol e política, com o Eric Serqueira, no politicafutebolfc.com.br, o cara é bom, o Eric Serqueira é bom, está convidado para vir aqui também, para a gente trocar uma ideia, o Júcio Santana, dizendo que tem que ser intervido, o M.M. Carvalho, Rodrigo, C.S. Paiva, mandando um abraço, o Taylor entrou, todo mundo aqui, concordando, Tote Mendes, todo mundo concordando com você. Mas é um grande empresário baiano, Tote Mendes, é um grande empresário baiano aí, uma pessoa que eu tenho também muito carinho, é um irmão também. João Banha, de Feira de Santana aí, João Marcelo, aí é o seu contato, do nosso prefeito lá, Colbert Martins, de Feira de Santana, aí é um amigo, irmão também. Feira de Santana, que está passando por um problema grande, com relação ao Covid, muito caso, resolveram abrir o mercado, as coisas lá não estão legais também. É rezar, é pedir a Deus que isso passe. Na verdade, a gente está passando por um problema, né, pesado, e não é um problema de A, de B e de C, é um problema de todos. E enquanto uma unidade, nós precisamos, realmente, mudar esse jogo, virar esse jogo. Mas, velho, bora falar de bola, bora falar do que você é bom, porque você era bom jogando bola. Eu não sou bom jogando bola, não. Eu sou bom jogando videogame, e olha lá. Mas falando de bola, eu também não sou bom, não, pô. Pergunta para a Evalice, eu sou bom. Pergunta para a Evalice, eu sou bom. Mas, né, mas, o João, hoje, hoje a gente não pode, né, chegar para um menino, né, e dizer que ele é perna de pau, que ele é ruim, né, porque os tempos mudaram, né. A gente que é mais antigo, é mais velho, a gente não tinha esse, Igor Cabera, meu parceiro, a gente não tinha esse filtro de dizer assim, ô, na moral, você não joga tão bem, dá uma descansada ali, você vai dizer, ô, seu, perna de pau ruim, sai. Como era isso, naquele tempo, e como convençou, a gente conta, o Pepe Macedo dizendo, ele vai dizer, que merda! É o filho de Avarice, Pepe é o filho de seu Avarice, pô. É o Pepe, é o filho de seu Avarice, meu irmão. A pataria Restaurantes entrando aqui também, então, me conta aí, no seu começo, você teve grandes incentivadores, conte um pouquinho dessas histórias, desses incentivadores para você, e conte também o outro lado da moeda, que com certeza teve gente que olhou para vocês e assim, pô, desiste disso, faz aquilo. João, por incrível que pareça, é uma coisa que eu falei por semana passada, eu comecei a jogar no Bahia, eu nunca pensei no plano B, a se não der certo no Bahia, eu vou para o Vitória, eu vou para o Ipiranga, eu vou para o Botafogo. A minha certeza era tão grande que eu iria jogar no Bahia desde o início, porque eu não pensava vem outra coisa, e graças a Deus eu tive um treinador Delmar, eu tive Gilson Porto, eu tive João Paulo Pinguella, que foi atleta, foi meu treinador também, e esses treinadores foram treinadores maravilhosos comigo, eu não tenho o que falar dos meus treinadores, porque eu sempre fui um jogador, na época, vibrante, alegre, espontâneo, e nada que um treinador pudesse falar iria me afetar, porque quase todos os treinadores, na sua maioria, eles gostavam muito de mim pela minha dedicação, pelo meu esforço, eu não era jogador de estar me rompoando, se estivesse machucado, ah, não vou jogar porque ele está com uma dozinha no pé, eu estava pronto também para ajudá-los, eu não tive problema assim, tem problema de reclamar, é normal, que hoje, um pai reclamar para o filho, o juizado menor está arriscado, e lá, o menino dá uma queixa, vai sair preso, entendeu? Eu nunca tive problema nenhum, e todas as críticas que os treinadores falaram para mim, eu sempre recebia aquilo com incentivo, e ali me dava energia sempre para treinar, me dava disposição para mostrar que realmente era aquilo, e sempre após isso, eu tinha os elogios, entendeu? Eu sempre fui elogiado pela minha determinação, eu tinha o sonho de ser jogador que não jogava no futebol, e me dediquei muito para isso, me dediquei muito para isso, respeitei todos, todos os treinadores, todos os treinadores, mesmo em algum momento estando errado, ou sendo um pouquinho mais duro, porque tem momentos que não tem jeito, o vestiário é o calor do jogo, e você tem que acordar o cara, você tem que chamar o cara para o jogo. João, a gente está recebendo um abraço do mestre Evaristo de Macedo, ao mestre com carinho, eu, do mesmo jeito que eu fiquei emocionado como eu fiz a live com o Naldinho, que Naldinho é sensacional, João Marcelo eu já tive um contato, então eu estou menos, com o Balido, mas a emoção é a mesma, volto a dizer, por mim eu deixo você falando aqui, fico literalmente assistindo. Agora é mini, o seu Evaristo está assistindo, vai dizer, porra, cala a boca, merda, deixa o cara falar, porra, 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 o mestre Evaristo, eu tive a honra, a honra de tirar uma foto com ele em 2015, no Rio de Janeiro, quando eu tive a oportunidade de ir para um Bahia Botafogo na Série B de 2015, ele foi num evento da Bahia de Guanabara, ele foi lá, eu consegui arrancar uma foto com ele, consegui ver beijoca falar, troquei ideia com a Avancine na época que estava lá também, então tipo, são pessoas que, assim, eu não tenho hoje, infelizmente, eu não tenho conhecimento que eu gostaria de ter dentro do clube, toda hora eu sou interrompido porque eu estou lendo o chat e eu gosto da interação, João, o projeto 100% boleiro da Escolinha de Futsal do Ney Dias, está pedindo você mandar um abraço para eles, que é importante, né? Professor Ney Dias, um abraço, você sabe que eu sou fã de você, do seu trabalho, e o que eu puder ajudar na sua escolinha, eu vou estar junto de você, você é um menino muito, ele faz curso de treinador, ele está querendo fazer o curso da CBF, ele desenvolve trabalho com crianças no bairro dele lá, eu já levei o Otacírio lá para ver os meninos no bairro dele fazerem uma peneira, Flávio também, que foi jogador do Vitória, então é um rapaz que desenvolve o trabalho. que é treinador. Oi? É isso? Flávio Tana Jura? Flávio Tana Jura? Não, esse Flávio é outro Flavinho, é o que jogou no Vitória depois de Flávio, é o mais novo. Entrou aí, Jorge Pedaua aí, advogado aí, subiu na minha esposa, tricolou de aço também, mas é isso, João, eu sou, Cláudio Duarte, Cláudio Paulinho de Almeida, vários treinadores assim, eu nunca tive problema, problema com treinador nenhum e nunca recebi críticas desses treinadores com uma crítica pessoal, sempre era uma crítica evolutiva, para eu evoluir, para eu crescer, e eu estou muito grato para todos eles, titulo Fantoni, me dava até carona, então eu sou muito grato, eu sempre, eu sempre dei sorte com meus treinadores. Mandar um abraço aí para o pessoal da toda a turma da Varza de Salvador, eu queria jogar bola, mas eu sou ruim, então eu fico só apreciando a arte de quem sabe fazer. Ô, João, a sua relação com o Estevam Soares, o Eric pediu para perguntar, o Estevam Soares era um professor de boa, eu tenho poucas lembranças, eu... Eu joguei com o Estevam, eu joguei com o Estevam, porque quando eu estava subindo, era Estevam, Claudio, o Estevam Pereira, e eu peguei muitas caronas com o Estevam, porque o Estevam morava na Graça, o Titio Fantoni também morava ali no final de linha da Graça, e eles me pegavam ali, eu subia, ficava lá embaixo do flat, sentado esperando o Titio Fantoni, o Estevam pegava o Titio Fantoni, passava ali no Vale do Canelo, me pegava e eu ia treinar com eles, eu já estava no profissional, então o Estevam também teve uma grande importância assim, na época teve um jogo que eu joguei com ele, muito engraçado, ele já tinha uma certa idade, eu muito novo, e na época, um marcava e o outro sobrava, e aí, na hora de... quando o atacante passava de um lado para o outro, ele tinha que trocar, fazer esse movimento, tipo uma sanfona, quando passava para o lado esquerdo, que ele jogava o lado esquerdo, ele dizia, vai João, o que eu acompanhava o atacante, ele ficava na sobra, só saindo dominando, ele saia do campo, ele saia do campo, só dominava, eu para um confronto novo, cheio de saúde, doido para confrontar com os atacantes, batia, caia, esteve o sol, saia com a bola, mas me ensinou muito, um cara que jogava, as caronas, um cara excelente, assim, sempre respeitou os jogadores da base, eu dei muita sorte, aliás, nós demos muita sorte, os atletas que subiram a época, porque os jogadores do profissional, esses caras, nota 10 com a gente da base, porque a gente também se respeitava, nós respeitávamos muito os atletas do profissional, os atletas mais velhos, e por isso que todos eles, passando por Edinho, eu não posso deixar de falar de Edinho, Salles, Ronaldo, que são os três caras, assim, dentro do clube, que já tinham muito tempo, que eles deram muito suporte para nós, jogadores da base, mas Estevam é um cara que mora no meu coração, é um cara da melhor qualidade, me ajudou muito. Estevam Soares, bom jogador, me diga uma coisa, capitão, capitão, porque na verdade, é um pouquinho antes da minha, de eu começar a comprar o bairro, que eu sou de 8x1, então eu já cheguei, eu já cheguei, eu já cheguei, eu estava com 6 anos, 5 anos, 5 anos, eu tenho lembranças de 88, do jogo do Fluminense, que eu comentei com o Naldinho, que eu fui no ombro do meu primo, foi uma loucura, uma maluquice, e a final, contra o Inter, o jogo de volta, eu estava em Porto, em Maceió, e eu apostei com o tio meu, tio Zema, gente boníssima, Bascaíno, doente, torcedor do CSA também, uma caixa de refrigerante, que o Bahia ia ser campeão, e eu ganhei a caixa de refrigerante, eu ganhei as minhas férias todas, foi uma férias maravilhosa, mas assim, a gente comentou, na entrevista, e vale a pena dar uma olhada na entrevista com o João Marcelo, no meu canal no YouTube, youtube.com.br, João Baier, já estou aproveitando para fazer o mexer no meio da live, a gente comentou, de jogos, terríveis, né, conte aí, velho, se teve, Zé Carlos contou para mim, que na Libertadores, teve um perrengue, uma viagem de ônibus para a Venezuela, você lembra desse perrengue? Nossa, eu joguei a Libertadores, eu acho que essa Libertadores, quem saiu, saiu no meio da Libertadores, eu acho que foi bobô, eu acho, bobô, acho que não foi até o final não, foi para São Paulo, nós fomos, acho que jogar, no Peru, cara, e aí teve um jogo na capital, e depois teve um no interior, e aí nós fomos de ônibus, e Servaristo estava, e o Servaristo fez esse jogo com a gente, depois Servaristo saiu, veio o René Simões, rapaz, chega uma estrada, você precisava, você precisava ver, João, um absurdo, um absurdo, nós não morremos naquele dia, porque não era para morrer, porque o motorista do ônibus, era um louco, um despenhadeiro, não tinha proteção, o carro correndo para caramba, o Servaristo brigando com o cara, reclamando com o cara para caramba, falando o espanhol dele, que é fraco para caramba, que ele morou na Espanha, mas fala o espanhol dele, aí falando o espanhol com o cara lá, o motorista não estava nem aí para ele, o cara meteu o pé embaixo, passamos sufoco nessa viagem mesmo, o Zé Carlos tem razão, passou muito sufoco nessa viagem, fomos para a Venezuela também, à época, quer dizer, estava uma crise enorme lá na Venezuela, a Venezuela não para até hoje, e nós tínhamos que sair para treinar, porque nós jogamos lá com o Tátira da Venezuela, o Tátira, o Tátira não, nós jogamos com a Universidade da Venezuela, e um outro time, nós jogamos com dois times, que tinha até um brasileiro, que tinha jogado no Bahia, nós fizemos dois jogos lá, tipo o Tátira mesmo, e aí para sair para treinar, tinha que ir com batedores, aí nós fomos no shopping, tinha policiais para caramba, pareciam os bitos, policiais para caramba, levando a gente para o shopping, e no amanhã, nós acordamos, tomamos café, quando saímos do Tátira, tinha um motorista de táxi, ele amarrou a corda no para-choque do carro, subiu na árvore, e se forfou, mas essas viagens da Libertadores, foram viagens assim, marcantes, interessante para a gente, que nunca tinha saído também do país, mas foi muito legal, e infelizmente, a gente não ganhou essa Libertadores, porque o time do Bahia, essa Libertadores, era o melhor time que tinha, era o nosso time. A gente, a gente hoje, tem a, como é que eu posso dizer, a eminência, da volta do Brasileirão, segundo, o que o pessoal anda dizendo, vai voltar 9 de agosto, né, mas, o que anda correndo a boca pequena, que os clubes estão querendo postergar, para o meado, do meio para o fim de agosto, essa Libertadores foi, a gente ficava no mesmo grupo do Inter, com o Tátira e o Marítimo, da Venezuela, na primeira parte. Isso, a gente, exatamente, é o Marítimo, o Tátira, o Marítimo, o Tátira e o Inter. E o Inter. Nós saímos em primeiro, e a gente passou em primeiro, com quatro vitórias e dois empates. Isso, isso, e caso o Bahia tivesse passado, pelo Inter aqui, que foi o jogo 0x0, o Bahia iria fazer a final, todos os jogos, a única parte seria em casa, pela campanha que nós fizemos. Só, a única campanha, que foi melhor, que a do Bahia, na fase de grupo, foi a do Milionários da Colômbia. Que eles também pegam um grupo, um grupo barba da Azurra, com o Atlético Nacional, Desportivo, Quinto e Emelec. O 100% Boleiro pergunta, quando foi que você jogou um atacante na caixa de brita da Fonte Nova? Como é que saía? Você estava, você estava, algo que já não foi aí. Então, teve um jogo, Bahia e Santos, o doutor Sócrates, até que estava jogando, e o Bahia, o Santos saiu na frente, o Bahia empatou, virou, 3x1, e um jogo assim, estava tranquilo. Lançaram uma bola, com ponta direita do Santos, e aí, eu achei que a bola, iria sair, para a lateral, bem perto do nosso banco. Aí, eu fui, eu fui, devagar, pô, vou pegar a bola e bater o lateral. Pô, ponta do Santos, o cara rápido, conseguiu chegar na bola, tocou na linha de fundo, e foi por fora do campo. Na época, a Fonte Nova, tinha, tinha a pista, né, e, 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 não contei duas vezes. Aí, eu dei um carrinho no cara, nós caímos na, 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 na pista, subiu aquele poeirão, é, subiu o poeirão, só que, não poderia me expulsar, porque foi fora do campo. E nem poderia marcar falta. E nem poderia marcar falta. E nem poderia marcar falta. É, e nem pode marcar falta, que foram fora do campo. Mas, o Luiz me perseguiu, perseguiu, no final do jogo, eu fiz uma falta a besta, ele expulsou. Mas, só foi esse lance aí, é o que o pessoal fala, mas, eu, nunca machuquei, lesionei um atleta, nunca quebrei perna de nenhum atleta, eu sempre fui leal, sempre joguei na bola, agora eu jogava firme, mas, nunca fui desleal, essas coisas que o pessoal fala, ah, dava carrinho, nunca quebrei, graças a Deus, nunca mais, lesionei um atleta, em toda a minha carreira, de, de atleta profissional de futebol. Mas, é muita, realmente é muito cara abusado, muito cara abusado, muito cara abusado, que ficava, falando bosta o jogo todo? Não, não tinha não, tinha uns caras que gostavam de driblar, né, os caras que driblaram você, esperavam você voltar, para driblar de novo, Naldinho era um, o Naldinho, o Naldinho você tinha que dar uma lapiada, jogava Bahia Catuense, até na base, a primeira, eu deixava ele ir para o fundo, quando ele ia pensando, que tinha ganho a bola, eu já, era ele a bola, já, tinha que dar uma lapiada do Naldinho, porque Naldinho era danado, Naldinho, tinha essa da Boteca, Naldinho, esses caras tudo da base, Ederlani era atacante, tinha o Edivaldo, o Edivaldo PT, na época, um contra-esquerda muito forte, pô, tinha vários jogadores bons, tinha, é um exemplo, Quirino, foi do Fluminense, Júnior Cabição, tinha Hugo, tinha os caras que, na época, Júnior, eu não gosto muito de comparar não, que cada época, sua ETA, sua época tem seu valor, mas, tinha muitos jogadores bons, atacantes bons, na época, não quero dizer que agora não tem, mas era, todo time tinha, sempre tinha dois rapidinho, que faziam a fumaça, a gente ia jogar no interior, jogava, procurava um batinho, nós fomos jogar, fazia uma discussão, pra África, pra África foi, pra Dakar, a gente foi pro Senegal, a gente foi pra vários lugares, Senegal e Angola, né, a gente foi pra Angola também, a gente foi pra Bidjan, a gente foi pra Dakar, a gente foi pro, a gente fez em dois ou três jogos, pô, e a gente pegava na África, e quando a gente olhava assim, rapaz, olha lá, dois baixinhos lá, vai pegar dois baixinhos, quando a gente pegava, você pegar Mário Tilico, você pegar Osvaldo, João Paulo, você pegar esses caras, Romário, você pegar Roberto Dinamite, Socrates, rapaz, porque era muito, Dê, né, final do Dê, né, final do Dê, né, mas não foi do Bahia, o Dê rogava demais, Dê, o Dê rogava demais, final do Dê no Olimpo, uma quarta-feira à noite, Grêmio e Portuguesa, os caras falaram, cuidado que tem um neguinho aí, que é danado, meu Deus do céu, o neguinho dá um corte daqui, dá um corte lá, pô, aí peguei, fez uma falta nele, aí eu falei pra ele, ó, se você vir pra cá, eu vou quebrar você, ele ficou me olhando assim, ele é pequenininho, né, eu falei, não vem não, que eu vou quebrar você, deixa de graça aqui, deixa de graça, rapaz, aí ele ficou me olhando assim, que nada, toda hora ele tava vindo pra cima, absurdo, absurdo, o final dele é absurdo, absurdo, e com detalhe, ele não era meio aberto, ele jogava por dentro, com a aglomeração ali, muita gente, ele jogava por dentro ali, com o volante, e ele conseguia, ele tinha que se virar, entendeu, é que hoje, os treinadores, eles estão querendo facilitar muito os jogadores, e os jogadores estão com essa bengala, do mundo, entendeu, o conhecimento, os treinadores hoje estão muito mais bem preparados, com muito conhecimento, muito conteúdo, e às vezes você tem que deixar o jogador se virar, tem que, no momento do jogo, o cara tem que descobrir, o cara tem que ser mágico, o futebol é magia, você tem que deixar o cara criar, fazer aquela jogada, que a torcida viu, com aquele passe, não é, porque a gente, eu estou falando, para rasgar a defesa, não se tem hoje, um passe que rasga a defesa, é, porque tem a coisa tática, de triangulação, de não sei o que, que papapá, mas tem que incentivar mais, o jogador adribuado, um contra um, eu já vi vários jogos do Bahia, o ano passado, pegar o cara, um contra um, o cara segurar e tocar para dentro, é, 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 é o ataque posicionado, é o ataque com posse de bola, é muita coisa, entendeu, é muita informação, que é bom para curso, é bom para você elaborar seu treino, não, pô, tem que ser prático o jogador, você não precisa dar muita informação, não precisa amarro o jogador, você amarro o jogador. Eu tenho duas, três perguntas para lhe fazer, e eu vou botar a minha na frente das outras duas, é, você fala que tem que dar mais liberdade para o cara, para o cara criar, eu concordo com você em parte, mas também o jogo, o, a tática não termina sendo também tão importante quanto, porque tudo bem, você tem o Ronaldinho Gaúcho que desequilibrava, hoje, no futebol de hoje você tem, eu acho que o Messi é o cara que mais desequilibra, né, que tem mais uma genialidade, tem um drible, tem uma coisa, muito antigamente você tinha um Garrincha que fazia isso, né, ainda assim, será que não dá para ter um meio termo, entre o desequilíbrio e a técnica? Não, eu não estou dizendo que tem que abrir mão da tática não, a tática vai até ali, entendeu, a tática vai até ali, para você organizar seu time defensivamente, organizar taticamente é uma coisa, agora você ficar muito preso, usar só triangulações, atacar contra triangulações, ou se você não passar um contra um, se você não criar essa situação para você conseguir, aí entra a tática, você tem que criar, dentro da sua tática, do que você pensa do jogo, situações que você pega o seu jogador de beirada, um contra um com o lateral do lado oposto, o Barcelona faz muito bem isso, o Barcelona trabalha muito posto de bola, mas o outro lado você pega lá, na época também, pega Neymar no um contra um, que até fazer o balanço, para fazer dois contra um, já foi, cara, então, a tática é importante, para o desenvolvimento do jogador, para ele criar a população de um contra um, de você empurrar quatro caras lá em cima da defesa adversária, para ver se puxa, que antigamente se fazia muito isso, puxa um volante para vir para trás, para você abrir o meio, tanto é que a tática é importante, que no Barcelona, Messi jogava do lado direito, quando trabalhava a bola, Messi vinha para dentro, Daniel se transformava em ponta, é importante, mas quando os caras tinham a bola no pé, os caras não ficavam só naquele toque, quando chegavam no pé de Messi, Messi dava velocidade, e aí é Messi, você acha que Guardiola ficava podando, também é Messi, você acha que você vai podar um jogador, que tem uma qualidade técnica, que tem um contra um, você tem que, meu filho perdeu a bola, você encaixa aqui, se a bola for do lado direito, eu quero você assim, você passa, mas tem que dar mais liberdade, porque a gente fala muito em atacar por diçomar, às vezes o jogador está lá, um contra um, pode ir lá e o cara espera, chegar o meio de aproximação, para tocar, para não ser, não tem tempo para isso, não dá tempo. Vamos lá, eu tenho uma pergunta no Pique, qual foi o atacante mais miserê que você marcou? E tem outras também, o cara mais embaçado, o cara que você olhava assim, pô, o jogo acabou, graças a Deus que acabou, estou indo embora, eu não aguento mais. O Austin, o final do Austin do Baiano, tinha qualidade técnica, saia da área, ia lá, se você saísse, não prestasse atenção, pô, daqui a pouco ele estava na área lá, estava finalizando, e você estava fora da área, porque era inteligente, cabeceava bem, finalizava bem, um jogador que preocupava, um jogador que deu bastante trabalho, o Washington, teve o Nielson, agora, tinha os pontos, Naldinho, teve Luiz Henrique, teve Vandic, Marcelo Ramos, entendeu? O Wesley, tem uns grandes jogadores, o pessoal, o pessoal está mandando falar, Reinaldo Lelui, mas Reinaldo Lelui, eu não joguei contra ele não, mas tiveram, João Paulo, ó, Mário Tili, quando nós jogamos aquele jogo contra São Paulo, pô, Pereira já ficava fazendo a sobra, pro lado de Paulo Robson, porque Mario Tili, que era um avião, o São Paulo jogava muito em função dele, de Mario Tili, que era uma velocidade, pra marcar, a gente já fica, Pereira já dá uma tendênciazinha, pro lado esquerdo, pra cobrir, porque era um jogador rápido, mas, pra alegria da galera, eu vou dizer qual foi o pior, porque a galera gosta de pegar no meu pé, o pior foi o Romário, que fez três gols na Ponte Nova. Aquele jogo lá, que você falou, né, que foi um jogo fatídico até, Eu não tive culpa, eu não tive culpa, mas como ele fez. Você viu? Eu revi, eu revi, e aí, tipo, tipo, aí eu vou dar o mérito ao meu editor, né, que, assim, os vídeos do canal, quem edita sou eu, vídeos de entrevista, fora, quem edita é o Júlio, porque a gente faz o material todo, e ele edita, e aí, o Júlio, ele é rato de internet, ele é enciclopédia, ele sabe muito, muito, você vê que ele tava conversando com você, ele, ah, aquele jogo que foi difícil, aí, eu até lhe perguntei, qual foi o jogo mais difícil? Ele apostou que seria um jogo, é, que foi um 0x0, o jogo contra o América, aqui, jogo contra o América, ele falou que tinha sido, ele achou que você ia dizer que ia ser contra o América, você disse que foi um outro jogo, acho que foi contra o Sport, que foi 0x0. Eu falei que o jogo mais difícil, pra mim, foi o último, né? Foi o último, o jogo do Inter, né? É, ó, tem o 100% Boleiro, fez uma pergunta aqui, eu não vou deixar passar, é, ele perguntou, ele pergunta, verdade ou mentira? Romário disse que na época dele, o salário dele parava, pagava todo o time do Bahia, é verdade ou mentira? acho que não foi o Romário que falou isso não, que falou isso com algum jogador do Inter, eu acho, ou alguém da imprensa que divulgou a época, que o salário de Itaparel pagava todo o time do Bahia, isso aconteceu também no Vitória, que o salário de Edmundo, eu acho que pagava duas folhas do Vitória, o salário de Edmundo na época, na Parmalade, no time 93. Deixa eu, ô João, você é ídolo da nação tricolor, né? E teve boas passagens também pelo Grêmio de futebol, para a sua alegrença, mas eu quero lhe alfinetar, alfinetar no bom sentido, eu quero bullying com você, porque a ideia é essa, o que você sentiu, o que você sentiu, no gol de Raul de Ney, em 94, me conte, me conte a sua percepção, dentro de campo, o time, o teu time ganhando, você jogava no rival à época, em 93, em 94, e você, foi uma das piores derrotas, até porque, em todo o campeonato, o Bahia não foi um time merecedor da conquista, porque, realmente, nos balizos, Vitória, já vindo de 93, um time muito bom, e nós ganhamos muito no Bahia, naquele ano, e terminou na final, os campeonatos, que a gente empatou um jogo, contra o, empatou um jogo, contra o Camarçari, empatamos, e o Bahia ficou com vantagem, de jogar as finais, essa coisa que acontece todo ano, ou o Bahia tem vantagem, ou o Vitória tem vantagem, isso é antigo, você que é mais novo, isso não é novo não, isso é antigo, eu lembro que tinha, quatro turnos, e era uma bagunça, porque tipo, o Camarçari ganhava três, o Vitória ganhava um, e o Bahia ganhava um campeão, e a final, maluco, e o pau quebrava, e eu acho que esse campeonato, foi assim, o Vitória ganhou três turnos, e o Bahia ganhou um turno, quem sabe dessas histórias, é um fanático Bahia, eu não lembro de contexto, eu lembro, eu lembro do Bavi na Fonte Nova, e lembro que, estava 1x0, até o final do jogo, e Raul de Ney, até o final do jogo, João, mas tem, esse jogo, o Bahia no primeiro tempo, teve chance, de ter feito uns dois gols, na gente, porque nosso time realmente, foi para cima do Bahia, porque a gente precisava ganhar, e nosso time não tinha jogado, não tinha feito um bom primeiro tempo, e o Bahia tinha jogado, muito bem no primeiro tempo, e Dão fez um gol, no intervalo, nós começamos, esse cara fazia gol para caramba, a gente é atacante também, nosso time bem para caramba, aí Dão fez o gol, segundo tempo, o Vitória teve várias chances, várias, várias, se você pegar o lance, o tempo do jogo, várias chances de fazer o segundo, fazer o terceiro, porque o Bahia veio todo para cima, e nosso ataque, era muito rápido, o Fabinho, o Paulo Osvidoro, o Claudinho, era um ataque, e no final do jogo, você viu o jogo, você viu, um chutão, dois passes de cabeça, o cara encontra, Raul de Ney, que estava lá sozinho, não sei como, Raul de Ney chuta uma bola, que não foi nem no ângulo, foi no meio do gol, a bola passa por debaixo, e toma um gol, ali foi uma derrota, tão traumatizante para nós, porque nosso time realmente era melhor, que nós ficamos depois dali, um bom tempo para recuperar, porque foi realmente, para nós jogadores, para mim pessoalmente, foi uma derrota assim, que me deixou muito triste, a gente vai recuperar depois, porque o que a gente fez no campeonato, foi assim, o time de vitória vinha bem, mas aí agora falando, como torcedor do Bahia, esse título fez muito mal para nós, porque depois nós ficamos 10 anos, sem ganhar nada, e aquele título ali atrás, escondeu muita coisa, que o Bahia, o Bahia, o Bahia já precisaria ter descoberto, muita coisa errada, e aí o Bahia ganhou aquele título, ganhou o título e escondeu tudo, e depois a gente sofreu. Ganhou bicampeonada, é porque infelizmente, e aí você viveu, você viveu, para mim, a maior rivalidade do Brasil, é Grêmio e Inter, você viveu o Grenal, e você viveu o Bavi, e você ganhar um Grenal, você está bem, você ganhar um Bavi, você também está bem, e a gente vive isso, e aí eu vou remeter, a duas goleadas, que o Bahia sofreu para o Vitória, 5x1 e 7x3, Meu Deus do céu, eu não lembro a mão, João. Lembro, 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 hoje eu estou polêmico, hoje eu estou polêmico, 5x1 e 7x3, que aquilo, do mesmo jeito, que o título de 94 fez mal, aquelas goleadas fizeram bem, acelerou-se o processo, de intervenção, acelerou-se o processo, de mudança, de nível, de limpeza do clube, e eu acho que, e aí eu falo do Bahia, como eu já fiz live com o Reinaldo Oliveira, que é setorista do Vitória, eu também falo do Vitória, não com o ódio que os outros, que falam de Bahia, falam do Vitória, porque assim, não dá para ter ódio, não dá para ter ódio, de quem está muito atrás, e o Vitória hoje está muito atrás. Não é bom para a gente, e digo mais, não é bom para a gente, ficar muito atrás. É, mas o Bahia, o Bahia viveu, o Bahia viveu um ostracismo pesado, de 94 a 2004, passando pelo rebaixamento de 97, que foi a primeira vez que o Bahia caiu, por conta disso, e hoje o Vitória vive esse ostracismo, o Vitória, Paulo Maracajá Júnior, caramba, o Vitória e Darlan, a Black Barba, aí aquela que dá aquele grau na gente, que deixa a gente bonitão, então na live, quiser um grau aí, viu João, vai em sua casa o cara, deixa você mais... Eu tenho contrato com cabelo e barba, não posso não, eu tenho contrato com cabelo e barba, não, eu só não, o pessoal de 88, o jogador de 88, tem contrato, tem parceria com cabelo e barba, para ficar todo mundo bonitão, o João Marcelo está estiloso, voltando a linha de raciocínio, hoje o Vitória está muito atrás do Bahia, então não fala do Vitória com o tema pejorativo que o pessoal fala, não é que... Entendam, entendam, e aí é a primeira vez que eu vou falar sobre isso publicamente, não cabe a mim, bater no rival, porque o rival está muito atrás, não está batendo, não está batendo de frente, não está batendo testa, não está dando certo, esse ano, tudo bem, a gente teve a quebra do tabu, de três anos que... ó, João, peraí pessoal, vamos lá, eu vou dar uma pausa, o Instagram ele avisa com uma hora de live, que a live vai ser ceifada, antigamente não era assim, a partir da nova política, João, a gente volta para mais uma horinha, para mais meia horinha, pode ser? Bora, vamos lá, João. Então, beleza, então eu estou encerrando a primeira parte com o João Marcelo, e a gente vai voltar já já, fiquem com a gente. Fiquem com a gente.